Oscar Miller, direto de Petrópolis, ele acontece a primeira edição da Eco Fashion Junina do nosso amigo Guilherme Tavares. Ele entrou aqui com o meu amigo Eduardo Araújo, que dispensa comentários, que é o responsável dos calendários de todos os anos, das senhoras. E fala pra gente, o calendário desse ano, perfeito. Próximo ano começa já a partir de quando? Então, na verdade, a gente vai pro 19º calendário. 19º? São 19 anos de existência, com muito sucesso, graças a Deus. O calendário já tá praticamente todas as fotos feitas, agora tá em fase de produção, e no final do ano a gente lança lá no Teatro Rival, junto com o meu Miss Plus Size Nacional, que é mais uma edição também, que a gente vai estar fazendo no dia 9 de novembro, também no Teatro Rival. Então, eu tô muito feliz porque tem várias coisas acontecendo aí. A gente quer parar e não consegue parar, porque a arte não me deixa, cara. É uma coisa, eu tô querendo descansar, tô querendo fazer que nem o Guilherme, vim aqui pra Petrópolis, ficar light, ficar bem. Inclusive, o prazer de estar aqui é porque eu não vejo o Guilherme há 10 anos. A última vez que eu tive com ele foi num desfile que ele fez com a Elza Soares, e eu trabalhei 30 anos com a Elza Soares, então nós estivemos aqui, né, fazendo esse desfile com ele, e depois de 10 anos eu reencontro ele aqui, então é maravilhoso. Você falou comigo aqui que você hoje é o presidente do primeiro Lions Clube LGBT. Conta pra gente como é que é esse primeiro Lions Clube LGBT que você agora é o novo presidente. Pois é, eu estou presidente, né? Eu estou presidente durante esse ano letivo até 25, né, desse primeiro Lions LGBT do mundo, que, o que é pra mim, uma responsabilidade muito grande, porque a gente tá quebrando aí paradigmas, né, quebramos alguns preconceitos que ainda existem, né, e o que eu falo é que o preconceito vai sempre existir, é muito difícil não existir. A gente pode atenuar ele, né, graças a Deus agora a gente tem as leis que nos favorecem também, né, mas assim, é sempre importante lembrar que cada um vive o seu quadrado, e deixa o quadrado do outro, né, e a gente tá aqui pra fazer a diferença, pra justamente trazer pessoas que não são acolhidas pelas famílias, porque essa é a nossa intenção, muitos jovens e adolescentes que são expulsos de casa, porque os pais não aceitam a condição, porque não é opção, ninguém opta, a gente nasce, e a gente tem que ter esse carinho começando dentro de casa, esse respeito dentro de casa, mas infelizmente não é assim que a banda funciona, muitos estão na rua, nós conhecemos uma ONG lá em Campo Grande, que é de adolescentes que foram expulsos de casa, e nós estamos tentando fazer uma parceria com ele também, então a gente vai estar fazendo várias coisas bacanas, dia 5 de agosto agora, eu faço uma festa pra angariar dinheiro pro Lions, o Lions precisa angariar dinheiro, né, pra que a gente possa ajudar as ações, né, e aí a gente tá fazendo dia 5 de agosto com um show de drags, que são todas performáticas imitando cantoras brasileiras, então a gente vai ter Rita Lee, a gente vai ter Alcione, a gente vai ter Ana Carolina, a gente vai ter várias meninas fazendo performance imitando essas cantoras nacionais e internacionais, que até Piaf a gente vai ter. Caramba, meu, quero que eu corrija a última hora pra estar pra ele fazer essa cobertura, hein? Tá ótimo, dia 5 de agosto, lá no Camarote Praia Barra. Ótimo, maravilhoso. Às 15 horas, é uma segunda-feira, é tranquilinho, então vão lá prestigiar, vão lá nos ajudar, porque é uma festa beneficente, né, e aí a gente vai ter o prazer de poder mostrar um pouquinho desse trabalho que a gente tá preparando, inclusive o cantor que vai estar com a gente é o Danny, que é da banda Vetrix, entendeu? E o Danny também é um cantor LGBT, então a gente vai fazer uma festa gay, colorindo a vida. Rede social, pra pessoa seguir você, pra saber um pouco mais do seu trabalho Eduardo Araújo. Exatamente isso, Eduardo Araújo, arroba Eduardo Araújo com U no final. Lembrando que eu não sou o cantor, porque as pessoas quando vão procurar Eduardo Araújo no Google, aparece o cantor. Porque o cantor Eduardo Araújo, inclusive, ele prendeu de uma tal forma, que quando você bota Eduardo Araújo U com U, vai pra ele. Então, assim, não consigo, mas só botar Eduardo Araújo, produtor do Miss Plus Size, Eduardo Araújo, produtor das histórias do Calendário, então vai aparecer um monte de coisa minha, inclusive minhas redes sociais. Eduardo, obrigado pelo carinho, tá? A última hora da Leste de Coração, e eu vou esperar o convite para esse evento, entre 5 de agosto. Já, olha, vou deixar aqui, já está convidado. Se ele não aparecer, é porque ele quis o convite formal ali, todo ali bonitinho, mas já está convidado. Se ele não aparecer, eu vou falar para vocês. Eu dou um jeito de chegar e falo para vocês, ele não apareceu. É 5 de agosto ou de outubro? Agosto, né? 5 de agosto, 15 horas, lá no Camarote, praia barra. Tá bom? Dado o recado, Eduardo Araújo, obrigado pelo carinho, tá? Valeu. Última hora, Oscar Miller, para a última hora. Sempre nos melhores eventos.